e fala pessoal seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal eu sou Marcos Saravalli estrategista chefe de investimentos aqui da Sarinvest e hoje a gente vai falar um pouquinho do que tá acontecendo nas bolsas americanas né principalmente após essa decisão nessa última quarta-feira dia 2 de novembro nós tivemos decisão de juros lá nos Estados Unidos pelo Fed pelo Banco Central americano e trouxe muita volatilidade para o mercado chegou a subir logo que foi anunciada depois derreteu tudo a bolsa americana fechou em forte queda principalmente aquelas ações mais ligadas a crescimento com múltiplos mais altos que dependem também de taxa de juros mais baixos sobretudo ações de tecnologia quem mais sofreu foi o índice Nasdaq as ações mais ligadas ao setor de tecnologia tá certo lembre sempre de deixar o like no vídeo e também se inscrever no nosso canal deixe aqui nos comentários se você tem ações investimento em ações americanas está aumentando a posição em ações está diminuindo a gente na Sarinvest continua sugerindo aumento das posições em dólar mas não em ações nesse momento tá tem outras alternativas dolarizadas sobretudo os bons né tem apresentado ótimas rentabilidades 6 7 8 9 por cento a gente tem conseguido em dólar com uma rentabilidade muito boa para os seus investimentos internacionais tá a gente continua um pouquinho mais cauteloso com ações investimentos em ações no curto prazo e a gente vai ver por que tá lembrando que nesse dia 2 de novembro agora né comecinho do mês de novembro o banco central americano decidiu aumentar a taxa de juros e a gente vai ver essa preocupação aqui desse gráfico do Goldman Sachs essas projeções foram feitas antes da decisão do FED mas acho que continuam super válidas super atualizadas que a expectativa em relação a inflação tá então esse é o principal assunto você entendendo esse gráfico você vai entender tudo sobre política monetária americana tudo sobre comportamento de juros e consequentemente comportamento dos seus investimentos em ações lá fora tá então esse gráfico ele é essencial a gente precisa entender então vamos dar uma olhada mais detalhes nele aqui o que a gente tem aqui a gente consegue ver as das projeções do Goldman Sachs mostra um lado positivo e um lado negativo primeiro qual que é o lado positivo né a gente tem aqui vários índices né o cordo do CPI seria o índice ao consumidor equivalente mais ou menos ao nosso IPCA aqui no Brasil um cordo PCI também e outros indicadores de inflação nos Estados Unidos a notícia boa que realmente a gente pode estar chegando próximo de um pico da inflação da nos Estados Unidos tá então essa leitura aqui que a gente tem para esse finalzinho do ano de 2022 então a gente deve ter sim um arrefecimento da inflação ao longo do ano de 2023 essa leitura que a gente precisa ver nesse grafo qualquer notícia ruim né que a inflação vai caindo muito lentamente nos Estados Unidos essa expectativa do Goldman Sachs e mais importante pessoal tem uma olhada o centro né a meta de inflação nos Estados Unidos é em torno de 2% a gente vê que mesmo ali ao longo do ano de 2023 a gente não deve chegar próximo do patamar do centro da meta nos Estados Unidos o que é muito ruim para a inflação muito ruim para juros e consequentemente um desafio maior os investimentos em ações tá esse gráfico aqui é muito importante depois printa né imprime ele cola copia cola no seu celular para você entender quanto mais rápido for essa queda da inflação melhor para taxa de juros melhor para os investimentos em ações quanto mais lento que é o que mostra as projeções do Goldman Sachs né aqui bastante lentas a as quedas da do ritmo da expectativa inflação longo do ano 2023 é pior para taxa de juros tá o que que aconteceu também recentemente falando um pouquinho de a de FED né o FED decidiu aumentar a taxa básica de juros 0.75 75 base points do FED fund rates né e o patamar agora tá em três entre 375 e 4% ao ano né lembrando que esse comunicado e a coletiva deixar espaço para uma redução uma redução do ritmo de alta de juros agora para dezembro né mas o presidente do FED o Paulo reforçou que o comitê planeja né deixar a taxa elevada por mais tempo isso foi ruim para o mercado isso como o mercado leu como negativo e ver riscos em cortes prematuros além disso o FONC também revelou que deve elevar a projeção de taxa terminal após os novos números de inflação de mercado de trabalho então as expectativas hoje no mercado estão rodando numa expectativa de um aumento adicional agora em dezembro 50 base points em dezembro 50 base points em fevereiro e 25 base pontos em março né com isso a taxa deve terminar esse ano de 2022 entre 425 e 4,5 e batendo um pico a máxima a taxa de juros nos Estados Unidos entre 5 em 5.25% e também esse é um cenário bom para o dólar né para o DXY para valorização do dólar em relação a diversas moedas tá certo então esse gráfico aqui ele é muito importante entender porque é ele que vai ditar o comportamento da taxa de juros da política monetária nos Estados Unidos é ele que vai ditar as expectativas também consequentemente para a S&P 500 para as ações americanas e para a sua decisão de investimentos tá a gente continua de novo sugerindo esperando que um dólar se fortaleça em relação a diversas moedas sobretudo em relação ao euro consequentemente é importante ter uma posição dolarizada mas no curto prazo a gente talvez posições mais conservadoras de bônus de empresas brasileiras de empresas americanas seja uma das melhores alternativas nesse momento a gente continua um pouco mais cauteloso com investimentos em ações e esse gráfico aqui do Goldman Sachs nos traz realmente essa precaução né esse alerta em relação ao comportamento da inflação que deve ceder deve cair ao longo de 2023 mas de uma forma ainda bastante lenta ao longo do ano que vem tá certo pessoal beleza lembra sempre de deixar o like né deixe seus comentários aqui em relação ações americanas né a se inscreva no canal ative o sininho também divulgue nas suas redes sociais seus grupos aí do WhatsApp beleza e a gente se vê em breve por aqui a gente tem vídeos novos todos os dias úteis né todos os dias da semana por aqui beleza a gente se vê em breve até mais tchau e aí e aí